Dulce! Você é uma imprestável mesmo, né? Eu não mandei você lavar essa roupa aqui? Pelo amor de Deus, Dulce, eu tenho que ficar te ensinando a fazer o seu trabalho? Desculpa! Estou cansada das suas desculpas. Semana passada eu pedi pra você passar a minha cama. Pensa se isso aí está passada. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo. Ai, não vai mais acontecer. Mas não vai mesmo. Porque eu estou indo falar com meu irmão, eu vou te demitir. Não, não, por favor, senhora, por favor. Irmão, seguinte. Eu quero que você demita essa daqui. Eu não aguento mais a incompetência dela. Chega! Eu não quero mais ela nessa casa. Demite ela agora, por favor. Primeiro, calma. E outra, eu não vou fazer isso. Você é de sacanagem comigo, né? Você não pode fazer uma coisa que eu te peço? Uma só? Eu não é uma relis empregada. O que foi? Você se apegou a ela, é isso? Você não está entendendo. Eu não posso demitir ela. Por quê? Você não pode. Você é adotada. Você está brincando. Para, você pensa brincadeira desde que você é criança. Você fala que foi achada no lixo. Chega, né? Chega. Já deu dessa piadinha sua. Eu não estou brincando, Alice. Você foi adotada. E a Dulce, que você tanto maltrata, é a sua mãe de verdade. É mentira. É mentira. Quando você era criança, a Dulce não tinha condição de cuidar de você. E o papai e a mamãe acabaram trazendo você para cá. E para poder manter ela perto de você, eles acabaram contratando ela. Foi uma troca que eles combinaram. Então, você pode estar insatisfeito. Mas a Dulce continua aqui. E aí, gente? Vocês querem ver a continuação dessa história? Deixa isso aí nos comentários para a parte de hoje. Quai, seu app de vídeos curtos.